Vou chamar para participar da nossa conversa o nosso comentarista de economia, Aode Cunha. Aode, querido, seja muito bem-vindo. Aode, o Naka estava explicando que não é um impacto imediato, como a gente assistiu no plano real, é um impacto ao longo do tempo. As pessoas ficam com essa curiosidade, mas o que muda na minha vida daqui a pouco? O Naka, mais tarde aqui no 360, ele vai esmeuçar isso. Agora que a gente já decantou um pouco um texto que você teve oportunidade de observar, com todas as concessões que foram feitas, qual é o seu balanço, Aode, dessa reforma? Valeu a pena se ela ficar assim? Ainda tem o Senado. Boa tarde, Raquel, Naka, quem nos assiste. Valeu a pena sim, está valendo a pena. Tem trabalho ainda para ser feito, tem uma série de destaques negociados. A gente tem agora uma fase no Senado, que é muito importante. É muito importante não descaracterizar os pilares da reforma. É importante não avançar demais nas exceções. Quanto mais exceções se faz, a chamada alíquota padrão, isso significa que esta alíquota terá que ser mais alta para outros que não conseguirem entrar nessa exceção. E um ponto importante da reforma é que ela seja justa, que ela trate os iguais de uma maneira igual, que ela seja isonômica. Mas, de uma maneira geral, a aprovação ontem mostrou um bom caminho, incomparavelmente melhor com esse sistema tributário muito ruim que o Brasil tem hoje, com milhares de milhões de exceções, quando a gente junta todos os 27 estados, alíquotas, bases de cálculo, crédito presumido. É uma confusão danada que prejudica muito o investimento. E acho que tem um outro sinal muito importante que nós tivemos com essa reforma, que é mostrar uma capacidade de ter uma política melhor no país. A gente tem o Congresso, se debruçou sobre isso, teve atores importantes, como o presidente da Câmara, o ministro da Economia, do governo do PT, que foi o Haddad, teve um papel importante. Tarcísio, ali na última hora, fez uma modificação, uma sinalização muito relevante, enfrentando dificuldades. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, fez um trabalho maravilhoso desde o início com os governadores. Então, assim, mostrou diferentes partidos com diferentes atores, mostrando que quando eles se unem para uma causa comum para o país, a gente consegue dar saltos que antes não conseguia dar. Eu espero que isso seja um sinal relevante para o futuro também do país. Essa união, a gente vê os políticos se movendo em torno de uma causa e não de interesses específicos. Agora, Anaca, falando mais sobre a reunião do Copom, sobre queda de taxa de juros, você acha que a tributária é mais um elemento que colabora ou não vai fazer tanta diferença? Como a inflação está num processo, felizmente, de desaceleração, talvez seja um item citado ali no comunicado ou na ata, na tão esperada queda do juro que pode eventualmente acontecer agora em agosto. Julgo que pode ser citado ali um item secundário nessa história como sendo mais um fator que aponta para uma melhora estrutural da economia. Mas o fato é que se o juro cair, de fato, na próxima reunião agora em agosto, vai ser muito mais pela inflação, pela expectativa de avanço do marco fiscal, dos itens que são mais com impacto mais de curto prazo e impacto ali observado na economia mais imediatamente. Agora, para além dessa lista que o Aode mencionou, vou repetir um homenageado que o Aode fez ontem no WW aqui na CNN, que é Bernanapi, o secretário extraordinário da reforma tributária. É um dos quadros mais brilhantes da nossa macroeconomia. tem 60 anos, 61 anos, passou um terço da vida dele defendendo este texto que está, felizmente, avançando no Congresso Nacional. Então, Bernanapi é um dos nomes que tem sua digital ali neste texto e que lutou muito por isso. Tomara que ele esteja feliz com o avanço deste texto. Eu estou pedindo entrevista para ele desde ontem à noite, Naka. É um homem discreto, né? Para ele falar com a gente no 360, agora estou pedindo entrevista para ele no WW. Você sabe que antes, só contar um bastidorzinho para vocês, quando ele começou a ser cogitado para voltar para o governo, para o governo Lula, eu liguei para ele e falei, Bernanapi, você vai topar ir para o governo se te chamarem? Aí ele falou, ai Raquel, estou considerando sim. Eu falei, mas você vai sair da iniciativa privada? Você já está bem estabelecido, né? E aí ele parou e falou assim, é o sonho de uma vida. Oh, que lindo isso. Que lindo isso. São pessoas que têm papel público, colocam o interesse público muito à frente do seu interesse privado. E, pô, que bom que é ouvir isso. Porque o salário é muito maior no setor privado, né? Ele já tinha passado por uma carreira pública, enfim. Aí, quando ele falou isso, eu falei, opa, realmente tem um comprometimento aqui. E, aonde, só para a gente fechar, e aí tentando ser um pouco de advogado do diabo aqui. Esse prazo de transição tão longo, não faz a gente... A gente não superestima um pouco a reforma, os efeitos dela? Porque é tão longo, vai demorar tanto. Bom, primeiro, só reforçando, eu fiz questão ontem de destacar o AP lá no WWW. Conheço ele há muito tempo, sou amigo dele há muito tempo. E sou testemunha da persistência dele. E, assim, é um belo exemplo de cidadão preocupado com o futuro do país. Sem dúvida, muito justa essa menção. Sobre a sua pergunta, Raquel, assim, um sistema brasileiro, ele tem tantas particularidades, ele está assim há tanto tempo, com tantas exceções, tantas brechas, tantos incentivos fiscais que foram concedidos até o futuro, que não tinha outro jeito, eu acho, na minha opinião. A inteligência que foi colocada, seja no modelo do IVA dual, seja em duas regras de transição, é o que permitiu chegar. Se isso fosse feito de uma maneira mais rápida, nós teríamos os ganhos de crescimento, produtividade e eficiência mais rápidos? Sim. Mas mesmo com essa transição longa, eu acredito nos números dos estudos mais consistentes que foram feitos, como do próprio INSPER, que a gente pode sim estar falando de um crescimento de 10 até 20% a mais do PIB aí numa faixa de 10, 15, 20 anos. É muita coisa. Agora nós vamos ter que ter paciência para colher isso e vai ser uma transição que tem a sua complexidade, mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai nos deixar com uma economia muito melhor do ponto de vista tributário do que nós tínhamos até agora. Obrigada, Odi. Obrigada pela sua participação no 360 Hoje. Bom fim de semana. Naka, a gente já fala. Fica aí. Fica aí. E aí